E aí, salve, salve, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo jóia. Bom, pra você que não me conhece, me chama Samuel, mas pode me chamar de Samuca. É, rapaziada, trazendo aí mais uma edição topzera da Xtreme, hein? X3 Base, mano. Lembrando que são 32 vagas aí pro seu comando. Lembrando que as inscrições foram tudo gratuitas aí, mano. Tudo por vocês aí. Quero agradecer. Praticamente aí, ó, o David aí, ó, o boneco de pano, a loira aí, por tá patrocinando esses dinheiros topzera aí, mano. Que é mil reais para o primeiro colocado e segundo 350, viu, mano? Vocês são foda. E quero mandar um salve especialmente aí para a administração da Xtreme aí, que é o nosso querido organizador, o David Musculoso. O nosso querido JP Cabelinho Juvenil, né? Isso mesmo, organizadores aí. E os administradores, eu, Samuca Original, transmissor, e o meu querido comentarista, ele, conhecido como Chartec. É o Marquinha aí, mano, outro administrador aí da Xtreme. Temos também a loira, é, grande mita loira aí, e o nosso querido boneco de pano. Quero mandar um salve especialmente para ele. E bem-vindos aos comandos aí, é, que vai vir aí, nessa, nesse X3 base aí. Espero que vocês gostem aí, mano, a gente faz por carinho aí. E bora que bora, vamos arrebentar, compartilha com seus amigos aí, se inscreve-se aí no canal do Samuca Original. Vamos que vamos, hashtag, jogue por diversão, tá, mano? Jogue por diversão. Lembrando que acho que falta mais uma vaga, hein? Eu vou colocar aqui na descrição aqui o Instagram, para você entrar em contato com o Instagram da Xtreme lá, tá? Acho que está sobrando uma vaga aí, e essa vaga pode ser sua. Lembrando, pessoal, amanhã, a partir das 20 horas, no canal do Samuca Original, tá, mano? Que é na quarta-feira, já estou gravando aqui, é, hoje já é quarta-feira, tá? Então, 20 horas no canal do Samuca Original. Não perca, compartilha com seus amigos, e tamo junto, fique todos com Deus. E é nóis, salve, salve, e fui!